O que é isso, cara? Tá aparecendo na minha frente? Eita, cego morto! Pior! Que isso, cara? Meu... Ah, é. Porque é em busca da felicidade. Nossa, porra. Bora. 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 Vamos pegar os caras que sequestraram do capitão. Bora. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Vamos pegar os inimigos nessa direção. Nós vamos fazer alguns reais, certo? Passo 1. Acabar com a operação dos dois. Pegue o que eles já armaram para transporte. E pegue o que eles no prato. Passo 3. Volte para o outro. Um de uma de uma de uma de uma. Parece um plano? Vamos lá. Vamos lá. Olha lá então. Ali para onde é bem. Veja, ia pular de para... Minha porra. Áreas condicionadas. Ok. Bora lá, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que bom. 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 Ele começou a virar o avião sozinho, velho. Aham. Sei. Eu acredito. Fala isso mesmo. Sei como que é. Eu entendo. Medos. É muita gente. Acho que a gente vai ser necessário. Que bom. Eu vou pegar eles. Se você não tiver. Saca, viu? Ah, pokeball pra cês. Cadê os caras? Tá tudo escondidinho embaixo. Ah, só! Tum! Destruiu o arco de sonado, não é qual? Quase peguei... Eu abri agora. O quê? Isso pareceu na minha frente, né? Ah, cês voltaram. Mano, é você aqui, não é? Você que tá aqui em cima? Eu tô aqui, eu acho. Ah, não, então é eu e você que tá aqui em cima. Destruiu o arco de sonado. Tem um cara aqui, ó. Acho que ele tem que descer aqui, eu acho. Ele tá deitado, eu tô alergia. Não consegue levantar mais. Deixa eu pegar aqui. Caralho, violência. Achei. Violento. Eita, caigou bosta. Ai, caiu. Vou morrer. Ai, levantava a mão. Achei. Ai, caiu. Se destruiu os ar-condicionados. Nossa. Nossa, eu vou morrer. Meu Deus. Cadê esse cara aqui que eu não tô vendo ele? Conta ele aqui que eu não tô vendo. Eu tô sem vida. Ah, beleza. E aí? É aqui dentro? Não é uma puta vida. Não é uma puta vida. Entrou? Espera aí, Jack. Unidades de ar-condicionado. Essas coisas aqui, cara. Sim. Caralho. São mulheres, irmão. Você destruiu umas quatro desse troço. Tá jogando sozinho, porra? Fala, cara. Helicóptero. Morreu o helicóptero, amiga. Já foi, já. Tô cercado aqui. Socorro. Pera. Tem. Tem. Tem um cara muito chato aqui. Não. Resolvido. Cadê o... Aqui. Sério que esse cara... Entendeu? Mais um helicóptero. em mim. ... Aí, é. Isso. Aí, é. Do outro lado, lá. Ah, mano. Fica aí. Que vascula, mano. Fica aí, cara, cara. Fica aí, cara. Vai chegar muita gente na 4-3 Acho que é só matar o pessoal, ou não? Não, 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 tem que ser unidade de ar-condicionador Socorro, socorro, socorro Boa É na sua direita, Jay É em cima aí, eu acho É, você tem que subir, não é? Não estou sem subir, não é? Vai cá Bacana, não é? Traga você Traga você Melhor E aí Volta no truque Eu vou pinhar um GPS para o cliente Com certeza, esses caras provavelmente vão querer voltar E não são pessoas muito políteis Chegando os caras Vamos partilhar, m**** Volta Vá 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 Tem dois pra roubar, tem um lá no fundo pra roubar, hein? É pra roubar eles? É. Tem alguém comigo aqui? Mas só tá nós dois aqui, você vai ter que ir com um, vai ter que ir com o outro. Eles estão ali com quatro lá em cima. Tem que ter duas pessoas que faltarem, então vai então. Vou lá entregar um. É em cima de mim. Puta vida, bicho. Eu já fui entregar um, já. Ficou sem vida. Já é, acho que solta a mão. O problema é que tem gente que... Será que eu consegui voltar? Não. Já terminamos como uma vida já no começo, né? Não, não estou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau já. É a gente sonha mais com vida. Pessoal, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mas mesmo eu tô começando. Genten, ela tá alcançando… Uroom… Eu tô precisando mesmo. Ah, não vai avançar. Já estão com os dois caminhões? Já? Fiz uma manobra inovadora. Sai da frente. Onde foi? Segundo está a caminho. E aí, irmão, beleza? Tem que pegar o carro também. Tem que pegar o carro, Joe. Vamos lá pegar, né? Vou pegar o carro emprestado aqui, valeu. Ah, tem que esperar o outro aqui. Agora é só os dois juntos. Tem que esperar mesmo. Espera aí, Agu, deixa eu voltar. Ah, agora que eu vi, é o meu mouse que está chamando o bagulho. Aqui, pra cá. Ah, obrigado, hein. Valeu. Tem que ser, né? É, manobra evasiva, né, filho? Aham, não sei. Evasiva da onde? Trinta e sete. Trinta e sete. Aí. Nossa, o JP deu nada. No começo era quarenta, pois é mais fácil. Se aqui está mais difícil, está dando menos? Pergunta de iniciante. O que que eu faço com esse JP? JP do... Sei lá, essa... Nem eu também.